Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Galera, hoje estamos aqui no evento da Jeep Experiência Então, o segundo evento é uma experiência com o novo Jeep Vamos fazer uns testes aqui Tem uma rama, pelo que eu estou avistando aqui Até agora eu não sei muito bem quais são Mas eu acho que vai fazer tipo um test drive É uma pista que eles montaram ao ar livre E é onde faz eventos com o Jeep ali, ó Vou mostrar pra vocês, quer ver? Pra vocês terem uma noção, né? Mas a gente vai estar lá, vai filmar tudo direitinho pra vocês E segue aí que é bem legal Estamos aqui no estacionamento em Terói, no Carrefour E olha ali a pista que eles montaram Você sobe, arranca, desce Manda com o Jeep de lado E a gente vai fazer um testezinho aqui do Jeep Beleza? E vou passar as informações pra vocês Aí galera, a gente tem uma sala de entrada aqui O rapaz vai explicar algumas coisas sobre o Jeep Ah, tem um doge Se vocês quiserem sentar aí Tem uma sala aqui, uma apresentação Vou mostrar um pedacinho pra vocês Olha a história do Jeep E o dia 4 de abril foi decretado o dia do Jeep O que seria, porque o 4 de abril, por ser um carro 4x4 Eles decretavam o dia 4 do 4 do dia do Jeep Então é, a curiosidade é que a gente não sabe, mas é bem interessante Foi decretado em São Paulo É, em 2005 Ah, então já deu a lei, né? A lei que decreta O Jeep, o fazer, o que? Ele é um carro Aí galera, Jeep Vamos conhecer o Foi vendo Teste O Carrefour quer fazer teste trágil São sete São sete dificuldades Ah, é? Eu vou querer fazer Como é que vai fazer Você consegue agendar uma caminhada de laranja lá Ah, lá no final, ó Se vocês estão de verde Então vocês querem uma tarde Pedido que o pessoal de verde vai vim atender vocês Caso vocês tenham alguma dúvida Ah, tá, tá E aqui eu posso ver os carros É, tem uma parte de área aqui Tem a parede escalada Show, show Vocês conseguem uma casa Caso vocês querem uma vez Ou a esquerda Beleza, então Se quiser agendar é aquela menina Não sei se ele chegou lá atrás Lá hoje não Beleza Vamos lá, então Então tá bom Obrigada, viu? Vamos agendar lá, galera E eu vou tentar fazer esse Eu também vou fazer, tá? Nessa semana Pode, sim Tia, era que eu ia pilotar, né? Aqui, Tia, tá com vergonha Tia, tem medo de sair minha filmagem Ai, a Commander é muito linda, cara Vamos lá falar com a menina Lá pra agendar lá Mostrar aqui Ai, essa arranca, galera A 3.500 Eu fiz o teste da 2.500 A 3.500 Então se aquela ali é luxo Eu imagino isso aqui Olha só Banco cor marrom Olha só Que absurdo 105 Vou mostrar pra vocês O que a gente dentro Acho que ele vai estaciando Vai fazer um teste no Commander lá Então, gente A minha esposa fez esse percurso Da rampa E eu fiz Só de fora Porque a arranca Não dá pra fazer gravidez Mas, cara É muito legal Muita adrenalina E se você gostou do vídeo Curte, deixa seu like E nos siga Para mais vídeos assim Beleza? Eita Tá estourando o pneu Então estamos aqui No Jeep Experience Muito legal, viu, galera? Valeu Olha, galera Que amor Saindo esse evento Com seu Jeep Ou Ram Zero quilômetro Ela é muito luxuosa Vamos comentar, gente Com tecido Coronapa E... E tem alcântara aqui, ó Na lateral, já No painel Pô Aqui já O Commander é tipo Um compass aumentado Com melhores As sete lugares Sete lugares Um espaço atrás Bem legal Grande Sete lugares Esse vocês conhecem, né? Que é o famoso Jeep Renegade Esse aqui é o 4x4, né, galera? Se não me engano Esse aqui é o 4x4 Aqui tá tudo voltado Pro 4x4 Offer Road, né? Pompas 4x4 Esse aqui é o novo Trail Tem uns semis novos ali Pra venda também Agora a Ram 3500 É luxo Carreta Caraca, top mesmo É só O painel usando a Tesla Aí, Tietchan Como é que nós estamos na Ram 1500 O que você acha aí, pessoal? Vamos fazer um festezinho, né? Cara, três pessoas aqui atrás Vão confortável Muito, muito confortável O mando dela aí Não conheço nada sobre ela Esse aqui abre o teto? Ou não? Abre Vamos ver, pelo menos Depois a hora que ele tem que parar lá Pra você não vai entrar com a coelha Deixa eu pôr o cinto aqui Vou pôr o cinto Vamos lá Aqui a gente tá no 4x2 Aqui tem pra você pôr Usar no freio, pôr no neutro E acionar o 4x4 E ele fica O que? Entrou? Segura o pedaço Isso Aí pronto Dá um empate pro jeito Já mudou Aham Passa para o drive Como você tá com o cinto Você disse, eu sou de meter 10 Assim que você acelerar Ela vai desacontrar Ah, vai Tranquilo Já vai Qual que é o prepúcio aqui? Nossa Isso Aqui a gente tem um V8 Só de constar o pé, cara Aqui a gente tem um V8 Olha o conforto Motor reino 5.7 Injeção eletrônica Vai dar uma paradinha 56.7 kg de torque 56.7 200 cv Só? Vamos lá Você vai manter o volante reto E só segurar no freio Só segurar no freio Passar aqui Vem no garacinho Aí vai manter reto Segura no freio Aí vem no garacinho Isso aqui é pra simular uma pista assim Isso aqui são os exercícios que chamam São degaus, né? O conforto dela, né? Ela absorve bem bastante Isso aqui é um V8 A gente A gente vai notar que ela tá pesada Porque ela tá no 4x4 reduzida É, porque ela tá trauma Quando passou não Ela passou não Porque ela passou menos 4x4, ela é reduzida Além de dar 4x4, ela é reduzida Caraca, é sério? Vai passar só de uma roda? É, só passar Agora vai pedir pra separar novamente Vai escura Vamos bloquear o eixo traseiro Olha no painel Esse é bloqueio Bloqueio do eixo traseiro Pra gente fazer esse exercício E o X É baixo Que top Então tem sempre as duas mãos Tem sempre as duas mãos Aí Um bem devagarzinho Esse mesmo Ó, aí vai ter o link na frente Tá vendo? Essa parte aqui era bom tá fora, né? Segura Vai bem devagarzinho A parte Aí já Dá um friozinho, né? Tá Caraca, é Tipo Vamos bem devagarzinho, tá? Aqui vai ter um certo problema, né? É Você não vai perceber muito a diferença não Porque ela usa que o eixo dela é muito longo Aí segura o freio Vamos bem devagarzinho Aí Esquerda, segura Aí se o eixo dele Não tem reto agora Aqui é reto Isso aí Com medo de sair da rampa Tem um Vai Tá pegando Pegou 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 A É Vamos usar uma parada aqui Vamos tirar do 4x4 Reduzido Aí põe o neutro Gira aqui E põe só no 4x4 Tração Controla Ativa Aí Drive A gente vai fazer o mesmo A gente vai fazer uma aceleração Numa partida Ali A gente tá no meio dos pontos aqui Pra direita Cara Ela é muito grande Nossa Nossa Ótimo Tô me conquistando aí Quanto tá uma dessa Essa aqui eu acho que é próximo de 500 Próximo de 500 Absurdo Absurdo É que a gente é acostumado Andar com a rádio É seca Dura Aqui você faz E esfuma aqui Eu vou pedir pra você Deixar reta e dar uma rézinha Ah tá Agora dá uma ré A câmera dela é 360 É A câmera dela é 360 É A câmera panorâmica também Você tá vendo no telhado esquerdo São três cores grandes Um pequenininho ali na frente Aham Nós vamos fazer uma aceleração forte No pequenininho Você vai chamar no freio Tá Você agarra aí Ah tô de centro Aqui tá trancando Vai pequenininho o freio É Pode Vai Oi Gente Agora vamos dar uma rézinha Gente Não quero mais meu coroa não Brincadeira Aí agora Deixa eu notar a diferença Tá no neutro Aham Deixa eu no neutro Vou ir mais por dois Em cima Bem devagarzinho Você vai ver como ela fica solta Ah não Se eu não vou botar Cara Sai rodando esse demônio Se você der pedão Sai rodando Olha É mesmo A diferença E ela ser atravada A gente só não faz arrancado Na traseira Porque senão joga muita pedra Joga pedra lá atrás Nossa Deve ser muito legal Acelerando Aquele mesmo trajeto Que eu fiz É o mesmo caminho E a gente vai pra baixo Não tem Não arrasta mais Tia 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 É muito gostosa Isso é absurdo Gente E a galera vai com o olho Eu sou no Benita É É Olha o contrário Com o companheiro Eu tava de olho Em um compas Tipo Não me compara Sim Mas sanguçado É muito complicado É o carro mais bizarro Do novo Isso vai ser um ponto De um ímã na cidade E eu já fui roubar Agora você pôr no pé Automaticamente Fica só se o ameditacionou Não se o ameditacionou E aí Abaixou o que o outro Cara O chamamento é elétrico Ele abre a pista do freio Tá absurdo E aqui os comandos E aqui os comandos Esses comandos que eu Aqui é tudo Onde está fecheando Olha o teto Vai até Eu tô gravando pro canal Viu É bom que vai aparecer São dois estágios E o teto também abre Claro Olha Imagina isso aqui no abelho De uma praia Noite Oi Tchêni Vendeu o Corolla Tchêni Tó que usar ainda Bora Aí Uma delas Ainda Pode usar o vidro Quase 500 Quase 500 Quase 500 A classifica Aquela marrom É a partir de 300 mil Mas não é Completa igual a essa Né Não É porque eu vi Eu tinha visto Até o nome Esse aluno 500 É complicado Eu vi no canal Do Razook Backstage Ele tinha comprado Uma dessa Tela da mídia É muito boa Pode descer aqui Essa é igual do Telson Né É Tela da delas É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela Eu agradeço Agradeço aí Nossa É isso Vai gravar aí Vamos Ah já vai a outra Olha aí galera Fizemos test drive Obrigado meu amigo Valeu mesmo Outro instrutor melhor Que tem aqui Cara gente Vocês não tem noção É absurdamente Confortável E gostoso Você fala isso Você não está de carona Tá bom né Obrigado Obrigado Parabéns aí Para a demonstração Agradeço muito aí E galera Se você gostou Olha só Que ela é pilotando Se você gostou Já curte Deixe seu like E segue para mais vídeos Valeu Tchau 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 Tchau